Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e eu vou relembrar da historinha da Bela e da Fera tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês como quando Bela foi embora a Fera ficou triste não foi? Muito bem então ele ficou triste então aqui ó, tá a carinha de tristeza que ele ficou quando Bela foi embora mas depois ela voltou para o castelo então como ele se sentiu? Muito bem alegre, não é? Muito bem, então ele ficou alegre porque ele se apaixonou pela Bela, não é? Então, eu vou fazer uma pergunta a vocês quando a culpa de vocês reclamam com alguma coisa que vocês fizeram de errado, certo? Vocês ficam alegres? ou triste? Muito bem, acertou quem disse triste, né? Porque vocês não devem desobedecer nem de maneira nenhuma os papais, certo? Agora, quando vocês estão com alguma surpresa que vai acontecer ou que ganhou alguma coisa vocês ficam com alegre muito bem então, vocês agora vão realizar no livro de vocês como é que vocês estão se sentindo hoje se é alegre ou triste isso mesmo, tá? Então, essa vira a aula de hoje, tá bom? Vocês agora vão realizar as atividades no livro com a ajuda da mamãe, tá bom? Beijo Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau